Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês viram, a Nina tava lanchando e hoje o lanchinho da tarde dela foi pão com Nutella, que ela ama, gente. E também eu fiz um suquinho de morango pra ela e ela tava tomando ali na mamadeira. Mamãe, agora que eu já comi, eu posso assistir desenho? Pode sim, Nina, mas antes a gente tem que guardar os brinquedos que a gente deixou jogado aqui. E também, Nininha, dá oi pro pessoal. Oi, amiguinhos. Olha só como a Nina tá fofa. Ela ainda tá, gente, com o babador, mas já já eu tiro dela. Mas enfim, né, na cabecinha ela tá com essa faixa que tem esse lação vermelho. Ela tá, gente, até o babador tá combinando, agora que eu reparei, hein. E ela tá também com um bodyzinho que tem várias borboletinhas. E também com esse shortinho aqui, ó, vermelhinho. E aqui tá os brinquedos que eu falei pra vocês, né, ela tá brincando com o LOL, gente, essa bonequinha aqui, né. Ela tá com uma na mão, aí tem outras espalhadas aqui, ó. E ela guarda as LOLs nessa combinha, gente. Tem até fofolete aqui no meio. Olha que belezinha. Mas então, Nina, vamos guardar aqui os brinquedos. Tá bom, mamãe, eu vou guardar tudo. Prontinho, agora eu vou fechar aqui, gente, e eu vou guardar onde ficam os brinquedinhos da Nina. Prontinho, Nina, eu vou levar você lá na sala, então. Eba, eu amo assistir desenho. Nossa, eu tô com muita sede. Eu vou pedir um pouco de água pra mamãe. Mamãe! Oi, Nina. Pega um pouquinho de água pra mim, por favor. Tá bom, Nina. Trouxe aqui, gente, um pouquinho de água pra Nina. Eu até estranhei ela tá com sede, porque ela bebeu, gente, o copinho inteiro dela de suco. E tinha bastante suco. Mas se ela tá com sede, né, eu vou dar aqui a aguinha pra ela. Ai, eu acho que eu tô com vontade de ir no banheiro. Mas daqui a pouco eu vou. Nina, vamos dar uma pausa no desenho pra você poder tomar banho. Nossa, Nina, você derrubou água aqui no sofá? Porque tá tudo molhado. Desculpa, mamãe. Nossa, gente, é xixi, né? Porque a Nininha, ó, tá molhada até aqui no shortinho dela. Mas, Nina, não tem problema. Aqui no sofá eu passo um desinfetante pra não ficar cheirando, né, xixi. E na Nina, né, eu vou dar um banho nela. Bom, gente, eu já dei aqui um banho na Nina. Se vocês estiverem escutando uma música no fundo, desculpa, gente, meus vizinhos estão colocando música alta aqui. Mas, enfim. A Nina tá toda enroladinha aqui na toalha, a coisinha mais fofa, né, gente? E agora eu vou mostrar pra vocês a roupinha que eu vou colocar na Nina, que também é uma belezinha. Olha só que gracinha. Eu separei esse macacãozinho aqui, ele é bem fresquinho, né, todo abertinho. Ele é amarelinho, com várias florzinhas brancas e azul. Ele é de regatinho, né, e aqui tem um babadinho. Tem lacinhos também, ele é todo delicado. E na cabecinha da Nina eu vou colocar essa faixa aqui, que é igualzinha a faixa que ela tava usando vermelha, só que essa aqui é amarelinha. E é muito fofa, né, tem esse lação aqui muito bonito. E eu também separei aqui pra trocar ela, né, pra colocar nela a fraldinha. Talco. Separei também o perfuminho pra passar nela, pra ela ficar bem cheirosa. A escovinha de cabelo. E esse sprayzinho aqui de cabelo também, que eu vou passar só pra o cabelo dela ficar mais cheirosinho. Então eu vou trocar ela aqui rapidinho com vocês. Tchau. 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 Tchau, gente!